Tudo bem, um dia vai e o outro vem Você deve estar pensando em outro alguém Mas se ele te merecesse, não estaria aqui Ou talvez você não queira se morrer Mas quando está com medo de sofrer Se me der uma chance, não vai se arrepender Não, 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 não Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar Se vem pro brilho dela